Eu estou aqui pra te dizer Que não consegui te esquecer Inventei tantos mistérios Eu não te levei a sério Hoje minha vida é só sofrer Sei que na verdade eu nunca quis Fazer as besteiras que eu fiz Se você me perdoar Novamente me aceitar Sei que a gente pode ser feliz Reencontrar a emoção O mal misterioso da paixão Buscando o prazer Se dá, se envolver Seria tão gostoso Se eu pudesse te ter de novo Reencontrar a emoção O mal misterioso da paixão Buscando o prazer Se dá, se envolver Seria tão gostoso Se eu pudesse te ter de novo Eu estou aqui pra te dizer Que não consegui te esquecer Inventei tantos mistérios Eu não te levei a sério Hoje minha vida é só sofrer Sei que na verdade eu nunca quis Fazer as besteiras que eu fiz Se você me perdoar Se você me perdoar Se você me perdoar Novamente me aceitar Sei que a gente pode ser feliz Reencontrar a emoção Reencontrar a emoção A emoção, emoção O mal misterioso da paixão Buscando o prazer Buscando o prazer Se dá, se envolver Seria tão gostoso Se eu pudesse te ter de novo Reencontrar a emoção No mal misterioso da paixão No mal misterioso da paixão Buscando o prazer Se dá, se envolver Seria tão gostoso Se eu pudesse te ter de novo Reencontrar a emoção A emoção, emoção No mal misterioso da paixão Buscando o prazer Se dá, se envolver Seria tão gostoso Se eu pudesse te ter de novo Reencontrar a emoção No mal misterioso da paixão Buscando o prazer Se dá, se envolver Seria tão gostoso Se eu pudesse te ter de novo Reencontrar a emoção Se eu pudesse te ter de novo Me pareceu Se eu pudesse te ter de novo Se eu pudesse te ter de novo